Sabe aquele jogo que você não esperava muito e de repente quando você começa a jogar e você começa de fato a entender o que está acontecendo, você simplesmente fala UAU! Aquele jogo que geralmente ele tem um gráfico bem ruim e ele tem interface gráfica não muito amigável, você praticamente não consegue entender tudo que está acontecendo na tela. Bom galera, no vídeo de hoje eu vou trazer uma rápida review de um jogo que tem exatamente essas características, mas que me surpreendeu muito, que é Shadow Empire. Salve galera, o Akka falando aqui e hoje eu vou ter o prazer de fazer essa review maravilhosa de um dos melhores jogos que eu joguei nesse ano de 2020, que é o Shadow Empire. Bom, o Shadow Empire é um jogo produzido pela VR games e ele foi distribuído pela Slytherin neste ano, que por acaso é uma parceira forte aqui do canal. O jogo é um 4X extremamente tático e extremamente estratégico, que traz elementos que você não vai ver, eu te garanto galera, você não vai ver nenhum desses elementos em nenhum outro 4X. Basicamente, em Shadow Empire os humanos uma vez reinaram nas galáxias e construiu um enorme império e devido a seguidas guerras civis que aconteceram, o império acabou perecendo. Muito tempo depois em um planeta que uma vez fez parte desse grandioso império, eis que você surge liderando um grupo de sobreviventes. Vários anos se passaram e muitos problemas aconteceram e não necessariamente você era nascido na época do império, tá galera. Contudo, através das decisões que antecederam você e das suas próprias decisões, é meio que estabelecido uma forma de governo para o seu grupo, para a sua civilização. Na verdade, o que eu tô querendo contar aqui para vocês galera, é o seguinte, na parte de criação do jogo, o jogo ele te faz diversas perguntas, muitas vezes te colocando em situações bem difíceis e até mesmo contraditórias moralmente falando, e baseado nessas respostas que você dá para o jogo, é estabelecido o seu tipo de governo, bem como o ideal das pessoas que vão te seguir, tá? Bom, é aí que tudo começa, é aí que tudo começa, só estou falando o início aqui. Você começa com uma cidade, alguns poucos soldados, as pessoas que te seguem, as pessoas da sua cidade, bom, isso é o start padrão, que eu estou contando para vocês, obviamente você consegue alterar ele na parte de criação do jogo, mas a partir daqui, a partir dessas perguntas e a partir desse start que você tem, que os elementos 4x começam, tá? Você deve explorar os redores, você deve demarcar e proteger suas bordas, você deve conquistar os vários bárbaros que irão aparecer, meio que se proteger deles também, que eles podem te atacar, você tem que salvar os sobreviventes que tem ao seu redor, meio que convencer esses sobreviventes a se juntar a você, você tem que evoluir tecnologicamente, muitas vezes você tem que redescobrir certos conhecimentos que foram meio que esquecidos no tempo, porque tanto tempo passou que aquele conhecimento simplesmente esvareceu, você redescobre aquilo para sua civilização e finalmente galera, depois de tudo isso, você tem que conquistar os demais espérios que estão surgindo no seu mesmo planeta, tá? Claro, você não imaginou que você seria o único aqui, né? Muitas civilizações também estão surgindo ao mesmo tempo e muitos dos líderes dessas civilizações meio que se exaltam proclamam como salvador de todas essas essas civilizações, de toda a raça humana, para ser sincero, e obviamente esses caras, essas outras civilizações vão ser seus inimigos, tá? O jogo termina quando você se torna a única potência dentro do planeta, é importante dizer isso. E agora galera, os elementos que mais me chamam atenção dentro do jogo. Primeiramente, a quantidade de recursos e o modo como esses recursos são tratados. Inicialmente você trabalha com dinheiro, metais, comida, água e combustível. No decorrer do jogo, você deve produzir maquinário industrial, descobrir materiais raros, mesmo materiais, alguns materiais radioativos, tá? Para continuar meio que expandindo a sua indústria e também expandindo sua tecnologia. O jogo conta ainda com cartas de estratégia e essas cartas te possibilitam executar diversas ações dentro do jogo. Essas ações podem ser contratar novos conselheiros, contratar generais, sabotar construções inimigas, acalmar rebeldes, fazer algumas atitudes diplomáticas, tá? Tem muita coisa que dá para fazer com essas cartas, de verdade. E quer saber galera, eu sinceramente teria que fazer um vídeo de mais ou menos uma hora, se eu quisesse tentar explicar a quantidade de elementos, a quantidade de mecânicas e o nível de profundidade que cada elemento do jogo tem. E mesmo assim, eu diria que uma hora não seria o suficiente, tá? E galera, o jogo traz uma enorme complexidade na organização dos seus exércitos ainda. A relação do batalhão com o seu comando, melhor dizendo, a relação de uma divisão com o seu batalhão, com o seu comando e com o seu centro de comando, toda essa cadeia tem uma enorme relação, tem pessoas que comandam essas coisas, tem generais sobre generais, tem comandantes sobre comandantes e isso vai muito longe, tá? E para melhorar ainda, você pode modificar cada um dos elementos dos seus exércitos, das suas unidades. O que eu quero dizer com isso, é que a sua infantaria, por exemplo, você pode modificar a granada que ela está utilizando, não a granada, mas a arma que ela está utilizando, o tipo de escudo que ela está usando e assim sucessivamente. bem como os seus tanques, sim, você tem diversos, diversas unidades motorizadas aqui dentro do jogo, né? Os tanques, por exemplo, você pode modificar o tipo de armadura que ele tem, né? O tipo de metal que ele leva na armadura, você pode modificar o tipo de motor que você está fabricando para aquele tanque e vai muito longe nesse nível de complexidade, galera, de verdade. E, obviamente, eu guardei o melhor para agora, tá? Na minha opinião, o mais revolucionário e o mais brilhante aspecto do jogo é a logística. O jogo, ele brilha nesse aspecto, galera, de verdade, tá? A distribuição do suprimento no jogo se dá através de uma rede que é responsável por fazer o escoamento desse suprimento através de estradas, trilhos de trens e alguns outros elementos, por exemplo, você pode pegar caminhões, meio que movimentar esse suprimento numa região que não tem exatamente estrada e assim sucessivamente, tá? Mas o detalhe é que você tem que fazer o suprimento ir de um lugar para o outro. e a cada ponto que o suprimento passa, ele meio que é perdido um pedaço desse suprimento, né? Então, dependendo da distância que você quer ir ou aí no território que você está entrando, você deve construir centro de armazenamento, centro de distribuição logístico ou mesmo ainda expandir essas estradas, esses trilhos, alocar mais caminhões para distribuir essas coisas, alocar mais trens nos seus trilhos de trem, tudo para fazer esse suprimento. O suprimento é um elemento essencial para dentro do jogo, porque seu exército não vai conseguir lutar sem suprimento. A sua cidade, de certa forma, ela produz suprimento, mas se você quiser conquistar outra cidade, você tem que se movimentar até lá. Quando você se movimenta até lá, você tem que fazer o seu suprimento chegar até o lugar que você está movimentando. Se você tem suas bordas cortadas, o seu escoamento de suprimento, ele é defasado, tá? Ele é perdido. Enfim, galera, o que eu consigo te falar é o seguinte. Esse sistema de suprimento, esse sistema de logística, ele é tão brilhante, tão brilhante, que comparado com o segundo melhor sistema de logística e suprimento que eu já vi na minha vida, que é o do jogo Hearts of Iron 3, não sei se vocês conhecem, eu imagino que sim, principalmente para a galera que acompanha aqui o canal. Sinceramente, tá? Hearts of Iron 3 não tem um nível de logística e distribuição de suprimento nem 10% tão bom quanto Shadow Empire é. De verdade, galera. Sendo muito sincero com vocês. Na minha opinião, Shadow Empire é uma obra de arte dos 4X, principalmente se você é uma pessoa que, como eu, não se interessa muito por gráficos do jogo, tá? Simplesmente brilhante cada um dos aspectos do jogo. Tudo é tratado com extrema profundidade e, no final, você tem um jogo extremamente complexo que, pelo menos na minha opinião, para mim, se torna extremamente recompensador quando você começa a entender o que você está fazendo, o que você tem que fazer e, principalmente, como fazer isso, tá, galera? O único aspecto contra que eu quero adicionar aqui e que, na minha opinião, pesa bastante é que, apesar do jogo estar disponível na Steam, finalmente, eles adicionaram hoje, inclusive, se você está vendo o vídeo no dia que ele foi publicado, o preço do jogo é bem salgado, galera, de verdade. Ele custa R$ 75,00, tá? Hoje ele está com uma promoção de R$ 65,00 por causa da promoção de lançamento, mas eu, sinceramente, acho que esse é um aspecto bem negativo do jogo que pode afastar diversas pessoas de jogarem o jogo, né? Galera, então é isso. Eu realmente espero que vocês tenham gostado dessa review aqui e, por favor, deixe qualquer dúvida ou sugestão que vocês tiverem aqui nos comentários que vai ser mais que um prazer poder ler e responder cada um de vocês, tudo bem? Aquele abraço do Waka e até mais. Tchau, tchau.